Metissoca Toca bota É o beat, é o soncar que te java Toca bota Isso é só então ouvir Mente soca, mente soca, mente soca Taca minha bucetinha Taca, toca minha bucetinha Ela, ela Taca, toca minha bucetinha Taca, toca minha bucetinha Taca, toca minha bucetinha Taca, toca minha bucetinha Mente soca, mente soca Taca, toca minha bucetinha Taca, toca minha bucetinha Taca, toca minha bucetinha Taca, toca minha bucetinha Taca 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 minha bucetinha